Aproveitando que Melanie está dormindo, eu vou no Walmart para a comida. Meu pé está doendo. Na viagem, os dois estão doendo. Não, nem só um, não. Os dois. Deixa eu achar um sapato aqui. Essa botinha aqui. Esse daí. Vocês lembram que eu comentei? Que eu esqueci minhas roupas tudo aqui. Essa calça eu comprei só para a viagem. E ela ficou aqui. Todas as minhas calças ficaram aqui. Eu só levei duas. Ai, porque colocar o sapato é tão difícil, né? Não fecha. Não entra. Talvez esse tênis. Eu fiquei com o pé para cima todos os dias. Não adianto nada. Tão redonda, gente. Minha barriga está tão redonda. Olha só. E minha mãe disse que minha barriga está muito baixa. Que eu me lembre... Da Melanie também era assim. Olha o tanto que eu cansei só para colocar um sapato. Eu já estou no sétimo mês. Completei os seis meses e entrei no sétimo mês de gravidez. Temos mais aí um mês. Não, dois meses e meio pela frente. Essa pratidora ficou uma altura tão perfeita. Ai, eu acabei de machucar. Minha unha. Ela está grande. E aí eu bati ela. Eu vou aproveitar aqui e passar o meu lip de sítio. Da Bruna Tavares. Que eu leia de presente. Nossa. Que potente ele. Hum. Que cheirinho bom. Ah, ele é tipo cremosinho, sabe? O limpo tint que eu usava antes. Ele é mais... Água. Esse aqui é mais cremoso. Gostinho de morango. Pronto. Deu uma corzinha, né? Uma saúdezinha na boca. Vamos lá. Antes de passar no Walmart, eu passei aqui no Dollar Tree. Aí eu peguei três pacotinhos de batata palha. Que às vezes tem. Não é sempre que tem. Então quando tem, eu sempre pego mais de um pacotinho. Maravilhosa essa batata palha, gente. Potato Sticks. Essa aqui é de sour cream. E cebola. Aí eu peguei essa massinha aqui também. Que dá pra fazer pizza. Tem duas. Eu peguei dois pacotinhos. E tô pegando aqui uns chocolatinhos. Isso aqui não é pra mim. É pra menina que cuidou dos cachorros. Aí sempre eu faço uma sacolinha. Ou uma caixinha com chocolate. Pra ela e um cartãozinho agradecendo. Aí agora já tá vendendo as coisas de Valentine's Day. Que é dia dos namorados. Aí eu peguei essas sacolinhas. Que eu achei fofíssimas. Aqui é tudo um dólar. Então esse pacotinho com três custa um dólar. E aí eu vou colocar esses chocolatinhos pra ela. Dentro da sacolinha. Aqui. E peguei também uns tic-tacs. Pra Melanie. Esse aqui eu tô achando tão pequenininho. Mas aí eu vou levar esse. E vou levar esse maior. Aí vamos ver se esse daqui vai dar certo. Eu acho muito pequeno. Mas eu achei bonitinho pra criança. Ai, ai. Agora eu tô indo lá no Walmart. Quem acordou? Quem acordou? A gente vai coitar sua franja hoje. Olha o tamanho que dá essa franja. Vamos tirar esse dedinho da boca. Eu vou comer o seu dedo. Não, fica aí que eu vou te dar comida. Tá na hora de você almoçar. Olha o drama. Olha o drama. Olha o drama. Olha, olha ali. Só observando. Olha, nossa senhora. Tenho vontade de te morder. Te morder. Lavei a sua coberta. Jogou ela no chão. Sua cobertinha tá cheirosa. Limpinha. Né? Nossa senhora. Que desespero mesmo. Vamos cortar essa franjinha. Enquanto você come. Que você vai estar distraída. Hum? Olha o estado da geladeira. Tem nada. 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 Aí eu vou guardar as coisas agora. Depois eu mostro como vai ficar. Tão bom ter comida na geladeira. Olha o tamanho dessa maionese. Eu não tô aguentando. Não tô aguentando. Essa garota tá andando. Vem cá. Vem cá, vem cá. Melanie. Olha esse cabelo todo na cara. Deixa eu arrumar seu cabelo. Peraí. Pronto. Vem pegar. Vem mais perto. Vem mais perto. Pega. Toma, amor. Melanie. Melanie. Ah! Você jogou no chão. Caiu. E ela tá de meia, hein? Essa meia não tem antiderrapante. Ela tá conseguindo. Tá conseguindo, meu amor. Tão gostoso, né? Vem eles aprendendo as coisas assim. Coisa mais linda. Eu ainda não guardei as coisas, gente. Tem duas horas que eu cheguei em casa e ainda não guardei as coisas. É que eu tava organizando os cartões de Natal. Ó, a gente recebeu esse aqui da minha cunhada. Do meu cunhado e das minhas sobrinhas. Aí eu tava colocando um imã. Eu coloco um imã aqui atrás, tá vendo? E aí eu colo aqui na geladeira. É esse imã aqui, ó. Até mostrei nos stores. É uma fita de imã. Aí esse lado aqui cola no papel. Ó. Tá vendo? Aí eu coloco na... Nas fotos. Essas aqui são de imã mesmo. É um imã inteiro. Quer ver, ó? Aqui, ó. É um imã todo, tá vendo? Aí os que não tem imã, que são esses cartões de Natal e tal. Aí eu coloco o imãzinho atrás. Deixa eu colocar aqui direito. Então, ó. Minhas sobrinhas do Natal passado com a Melanie. A Melanie tinha um dia de vida nessa foto. Natal do ano passado. Esse aqui foi num casamento. Eu amo essa foto minha do Steve. Nosso primeiro dia de igreja com a Melanie. Minha sogra com a Melanie. No Natal do ano passado. A Estela, que é minha prima e minha filhada. Eu e a minha mãe. Eu e o Steve. Templo de Salt Lake. Que é o mesmo que esse aqui. A Estela e o José, que são meus dois priminhos. Esse aqui foi o cartão que a gente recebeu agora. Esse aqui é o nosso cartão de 2018. Eu não tenho o de 2019 aqui, não sei porquê. Aqui, meus cunhados e as minhas duas sobrinhas gêmeas. Também enviaram esse ano. Esse aqui é do ano passado. Ano retrasado. Ano passado. Esse aqui é minha sogra que mandou. Que é a foto da família toda. E aqui em cima é do ano passado. Que minha sogra mandou também. Aí eu tava organizando aqui. Na lateral aqui da geladeira. Vou finalizar o vlog aqui. Ah, é o último vídeo do ano, né, gente? Hoje é dia 31. E o vídeo vai no ar hoje pra vocês. Então eu queria falar um pouquinho sobre metas que temos para o próximo ano. E uma das metas pra mim é trabalhar um pouco menos. Porque eu faço muita coisa o tempo todo e eu não consigo, sabe, ter uns 20 minutinhos de descanso. Eu não tenho. Porque eu tô o tempo todo fazendo alguma coisa. Eu trabalho em quatro coisas diferentes. Então eu tenho os vídeos aqui do YouTube. E aí Instagram também. Conto junto, né? Então, né? YouTube. Eu tenho a minha empresa de redirecionamentos, que é a Tugobox. Eu tenho o meu curso de redirecionamento, que é o curso QR. Quero ser redirecionador. E eu tenho os meus projetos de arquitetura. Que volta e meia estou fazendo alguns projetos. Então, são quatro coisas diferentes e eu nunca consigo ter tempo pra mim, sabe? Pra descansar, pra relaxar, pra curtir. E além disso tudo, tem a Melanie, né, gente? Que eu cuido dela. Tempo integral. A Steve me ajuda, mas ele trabalha até as seis horas. Cinco horas, seis horas, mais ou menos. Então, meio que é responsabilidade minha durante o dia ficar com ela. À noite, quando ele não tá trabalhando. Óbvio, ele ajuda durante o dia também. Ele ajuda pra caramba trabalhando de casa agora, né? Mas ainda assim, tem dias que tá mais corrido pra ele. E aí, eu fico por conta. Então, eu faço essas cinco coisas ao mesmo tempo. Além de cuidar da casa e etc. E assim, não temos família aqui. Então, é só a gente. Não temos ajuda. Não tem aquela coisa... Ai, preciso ir no médico, vou deixar ela com alguém. Não, preciso ir no médico. A gente se vira aqui pra... Agora que não tá podendo levar, né? Pro Steve ficar com ela. Eu vou o mais rápido possível e volto o mais rápido possível. Pra não atrapalhar ele no trabalho. Então, é muito corrido. O meu dia a dia é muito corrido. Então, uma das metas pra ano que vem é eu diminuir a minha carga horária de trabalho. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Eu não quero abrir mão do YouTube. Então, o YouTube continuará. Eu não quero abrir mão da Tigo Box e nem do curso. Então, vão ser esses três que eu vou continuar. E a princípio, eu não vou pegar mais projetos de arquitetura pra fazer ano que vem. Digo a princípio, porque esse é o plano. Mas sempre quando aparece um projeto, eu pego. Mas eu vou tentar focar mais nesses três. E deixar a arquitetura pra um futuro, né? Então, meta número um. Não pegar mais projetos de arquitetura. E ter um tempo pra... Um tempo mais pra descansar. Ainda mais com o Maggie chegando, sabe? Tipo, vai ter um bebê. Vou ter dois bebês em casa. Então, vai ser bem desafiador. A meta número dois é comprar a nossa casa. Esse apartamento aqui é nosso. É comprado. Então, é por isso que a gente tava reformando e tal. A gente ainda tem alguns planos de reforma pra cá. Não sei se a gente vai colocar em prática. Mas... É... Se a gente colocar, vai ser... Vai... Vai... Ajudar a valorizar mais, né? O apartamento. Mas... O maior... O maior... O maior... A maior reforma, assim, que a gente fez foi na cozinha. Então, abrir essa janela. Trocar os eletrodomésticos. Trocar a bancada. Pintar os armários. Tudo isso levou aí um tempo pra ficar pronto. Agora tá pronto. Só falta chegar o fogão e a lava-louça. Que a gente já comprou, mas ainda não chegou. Mas, assim, o projeto tá pronto, sabe? Então... É... Deu muito trabalho. Muito, muito trabalho. Mas... Ficou do jeito que a gente queria. A gente colocou também as pastilhas. Enfim, foi um investimento que a gente fez aqui. Mas a gente tem certeza que a gente vai recuperar esse dinheiro quando a gente vender o apartamento. E até mais, né? Valorizar o apartamento ainda mais. Então... Essa era a nossa meta de 2020. Reformar a cozinha. E a gente conseguiu. A outra reforma seria o banheiro. É o que a gente tá pensando em fazer. O nosso banheiro. Tirar a banheira e fazer um... Um shower, né? Um chuveiro normal. Sem a banheira. Mas tudo depende de quanto isso vai custar. E se a gente tá disposto a fazer isso. Não sei se vai rolar. Mas é... Um... Uma... Ideia. Que temos. Uma outra meta. Além de comprar a casa. É que, assim... A casa... É meio que prioridade, sabe? Porque a gente precisa de um espaço maior para os cachorros. Eles ficam muito deitados. Tá vendo? Tipo... Porque não tem... Cadê a Joy? Tava aqui. Tava aqui. Não tem... Não tem onde eles brincarem, sabe? Não tem um quintal. É... Pra Melanie também. Eu acho importante ter um espaço pra ela poder brincar. Eu preciso de mais espaço em casa pra poder guardar as coisas. É... Esse apartamento é grande. Ele é bem grande. Mas ainda assim falta espaço. Porque é muita coisa pra guardar. Então a gente quer muito comprar uma casa em 2021. É... A gente tá fazendo o possível pra que isso aconteça. A gente tá guardando dinheiro. Eu tô trabalhando pra caramba. E eu guardo dinheiro, né? Pra gente poder comprar a casa. Aí a gente vai vender esse apartamento aqui e comprar a casa. Uma outra meta é ter hábitos mais saudáveis. Nós somos muito... É... Qual é a palavra? Sedentários. Tanto eu quanto o Steve. Steve é até mais que eu. Porque ele trabalha o dia inteiro sentado na frente do computador. Quando ele termina de trabalhar, ele senta aqui no sofá e fica assistindo televisão. Essa é a rotina dele todos os dias da semana. Então quando tá mais quentinho, eu até final de semana programo da gente sair. A gente ir pra algum lugar pra movimentar, né? Pra andar e tal. Mas durante a semana somos muito sedentários. Eu até que me movimento um pouco mais. Porque eu tô sempre com a Melanie, né? Então tipo, tô catando as coisas no chão. Aí pego, aí guardo, aí brinco com ela. Levanto e sento, levanto e sento, levanto e sento, levanto. Então tô limpando a casa também. Eu faço um pouco mais de exercícios durante o dia, mas ainda assim não é suficiente. E a gente precisa achar um esporte que a gente goste pra gente poder fazer. A gente tá pensando em tênis. Então, óbvio, tem que esperar a Maggie nascer. Eu não, né? Não tenho nem como começar a jogar tênis agora. Mas assim que ela nascer e que eu já estiver liberada pelo meu médico, A gente já quer começar a fazer um esporte. E também melhorar a alimentação. Não que a gente coma... Não que a nossa alimentação seja totalmente ruim. A gente come comida mesmo. Eu gosto de cozinhar e tal, fazer comida durante a semana. Mas acaba que final de semana a gente sempre come besteira. Então eu quero melhorar isso. Essa é uma outra meta, né? Ter um estilo de vida mais saudável. Temos também meta de perder peso. Eu, né? Grávida, óbvio. Ganhei peso. Principalmente no Brasil, gente. Eu ganhei bastante peso no Brasil. Eu ainda não me pesei, mas... Vou me pesar amanhã, primeiro dia do ano. Que aí eu, né? Vou acompanhando durante o ano pra ver como que vai ser. Mas eu tenho certeza que eu ganhei muito peso no Brasil. Porque eu comi de tudo, assim. Tudo que eu tive vontade de comer. Só não comi açaí, porque eu esqueci, gente. Eu esqueci de tomar açaí. Eu até agora não tô acreditando. Triste. Mas, enfim. Eu quero emagrecer. E o meu peso ideal é 65 quilos. É o peso que eu gosto, né? Que eu me sinto bem. 65 quilos. Eu tô bem acima disso. Então, eu quero até o final do ano que vem estar com este peso. Vou ter um ano pra chegar nesse peso. E eu não tenho pretensão de engravidar ano que vem. Até porque a Meg vai nascer em março. Então, não temos planos pra engravidar por agora. A gente quer esperar dois anos depois do nascimento da Meg pra engravidar. Esses são os planos. Vamos ver, né? Se vai continuar assim. Mas... Então, questão de peso. Eu quero estar com 65 quilos até o final do ano. E o Steve quer estar com 90 e... Não, 90 não. 86, se não me engano. É o peso que ele quer. É porque ele fala em pounds, né? Em libras. E aí eu fiz a conversão pra quilos e dá mais ou menos 86 quilos. Ele é bem alto. Então, 86 quilos pra ele é um peso muito bom. Então... É isso, né? Perder peso. Deixa eu pensar. Eu anotei tudo ali, mas eu... Não sei se eu vou lembrar de cabeça. Tô com preguiça de levantar pra pegar o papel. É... Qual é a outra meta? Acho que é isso, gente. Acho que essas foram as metas que a gente estabeleceu ontem. Uma meta que a gente tinha também pra 2020 era pagar todas as nossas dívidas de cartão de crédito. E a gente zerou tudo no começo. Gente, foi assim. Maravilhoso. Nossa, foi... Sério. Porque a gente tinha a dívida do hospital de 15 mil dólares e a gente tinha dívidas também de cartão de crédito. Não dívidas, mas tipo coisas que a gente comprou no cartão de crédito que a gente tava pagando parcelado, sabe? É... E aí a gente tinha a meta de, né, liquidar todas as nossas dívidas, digamos assim. Tudo que a gente tinha pendente. E a gente fez isso em fevereiro. Em fevereiro. A gente quitou tudo. Tudo. Foi assim, foi um milagre. Foi um milagre. Porque a gente tinha a programação de acabar com as dívidas em dois anos e a gente conseguiu em dois meses. Ai, Deus é maravilhoso. Então, não precisamos quitar dívida nenhuma este ano. Graças a Deus. Pelo contrário, a gente conseguiu guardar dinheiro pra casa que a gente quer comprar. É... Mas no mais é isso, gente. É isso. Eu tenho algumas metas também profissionais em relação ao meu curso. É... Pra quem não sabe, eu tenho um curso de redirecionamento. Eu ensino pessoas a trabalhar com redirecionamento de compras. Aqui nos Estados Unidos eu tenho metas com isso. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já tá dando muito certo. E vai continuar dando certo. Porque eu tô me dedicando muito a isso. Eu tenho uma equipe maravilhosa trabalhando comigo. Que também se dedicam muito a esse curso. E eu tô muito feliz com o resultado dos meus alunos. Eu adoro trabalhar com isso. Fazer acompanhamento com eles. Nunca pensei que um dia eu teria alunos. Tenho alunos, gente. Tenho mais de 300 alunos. O que é maravilhoso. Mas é isso. Eu quero saber de vocês. Vocês já escreveram suas metas no papel. Vocês já sabem o que vocês querem pra 2021. Acho que acima de tudo a gente quer saúde. A gente quer voltar a ter uma vida normal. que essa vacina aí saia logo e resolva os problemas. Porque é difícil viver em quarentena, né, gente? Não é fácil ficar longe de todo mundo. A gente ficou muito isolado esse ano. A gente, inclusive, não conseguiu aproveitar o que a gente queria no Brasil. Por causa disso, eu não consegui ver nenhum dos meus amigos. Mentira, eu vi duas amigas minhas, mas só. Não vi mais ninguém. Tinha muita gente que eu queria ver. Tinha muitos lugares que eu queria ir levar o Steve. Mas a gente teve que ficar em casa, realmente. Cuidar da nossa saúde, né? E é isso. Um beijo pra vocês. Um feliz ano novo. Que 2021 seja um ano maravilhoso pra todos nós. Com muita saúde, muita alegria, muito amor. Muitas realizações. E eu te vejo ano que vem. Um beijo e tchau.